Olhando pra Mareva Foi que fiz esse shot O shot quando é bom tem algo da maré Tem algo da serpente quando arma o bote Tem algo do arrepende de tão bom que é Mulher quando é bonita é feito o shot bom Não tem hora marcada nem usa batom É chama, é faísca, é brasa e fogueira É chama, é faísca, é brasa e fogueira Cante que o shot só é bom cantado Sa bomba deixa mareado Batida que vem da raiz Diga que o shot bom não se acaba A benção seu Luiz Gonzaga Pro povo se fazer feliz Cante que o shot só é bom cantado Sa bomba deixa mareado Batida que vem da raiz Diga que o shot bom não se acaba A benção seu Luiz Gonzaga Pro povo se fazer feliz Mulher quando é bonita é feito o shot bom Não tem hora marcada nem usa batom Não tem hora marcada nem usa batom É chama, é faísca, é brasa e fogueira É chama, é faísca, é brasa e fogueira Cante que o shot só é bom cantado Sa bomba deixa mareado Batida que vem da raiz Diga que o shot bom não se acaba A benção seu Luiz Gonzaga Pro povo se fazer feliz 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 A benção seu Luiz Gonzaga